Oi pessoal, pessoal, vocês nem sabem o que eu fiz. Eu fiz um tripé de garrafa pet e hoje eu tô tentando gravar sozinha, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o almocinho da minha mãe, meu e da minha mãe. Ó pessoal, eu já fiz o arroz, já cozinhei o feijão e agora, vocês estão me vendo? Gente, eu tô gravando sozinha. Ó, agora eu vou fazer um chuchuzinho. Esse chuchu eu só vou colocar alho, caldo quinoa e um pouquinho de sal, gente. Porque chuchu, minha mãe não gosta com muito tempero. Só um pouquinho de sal, porque já tem o caldo quinoa. Ó pessoal, já cozei o feijão, já cozei o feijão. Depois eu vou temperar. Ah, vou colocar também uns dois, três dentinhos de alho. Pessoal, eu que tô gravando. É que assim, como eu não tenho tripé e eu não sei gravar mesmo, gente, é a primeira vez. Eu fiz um tripé de garrafa pet nesse pódio, gente. Fiz um tripé de garrafa pet e hoje eu vou mostrar meu almocinho, tá? Meu almocinho com a minha mãe, porque é só eu e ela. Então qualquer coisa, qualquer coisa que a gente faz, fica bem. Então eu vou fazer o chuchu, um arrozinho, já cozei o feijão, só falta temperar. E vou fazer coxa de frango a passarinho, que minha mãe gosta de frango frito. Ela não suporta frango cozido, gente. Mas o frango frito ela gosta muito. Hoje eu vou mostrar, nossa almocinha, pra vocês, tá? Chuchu é uma delícia, ela gosta muito de chuchuzinho cozido. Pessoal, vocês estão me vendo? Então, né? Então, pessoal, eu quero falar pra vocês que esses últimos dias eu não tenho gravado muito, porque o editor ficou com problema de saúde, teve problema de saúde. mas agora tem uma outra pessoa também editando, pra quando acontecer isso o canal não ficar vazio, né, gente? Então agora tem o Ebert e o Jean. Quero falar também, gente, do Sarapatel. Teve um problema de edição no ouvido que foi postado do Sarapatel, não faltou algumas partes? Então, por isso eu pedi pra arrumarem. Oi, pessoal, não deu pra nem mostrar tudo pra vocês. Agora eu vou fritar a coxa sobre coxa, mas eu já tenho uma receitinha dessa lá no canal. Só vocês irem lá e verem. Que é o mesmo processo. Tá, pessoal? Depois eu vou mostrar pra vocês tudo quando eu tiver na mesa. Tá bom? Já fiz. Ó, pessoal, esse vai ser nosso almocinho de hoje. Não foi possível mostrar tudo pra vocês quando eu tava preparando. porque deu um piripá aqui no celular. Mas eu volto pra falar com vocês. Lá está minha mãe. Agora nós vamos almoçar o chuchu, frango ao passarinho, saladinha de alface com tomate, feijão, um arrozinho, tudo fresquinho, gente. Então é isso aí. O nosso almoço hoje vai ser assim. Minha mãe tá ansiosa. E eu já volto pra falar com vocês. Pessoal, acabamos de almoçar. Espero que vocês tenham gostado do nosso almocinho. Foi simples, mas tava muito bom, viu, gente? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem, gente. Dá uma reforçada no meu canal. Eu preciso de vocês. Muito. Gente, olha, eu preciso aprender a gravar também porque nem sempre as meninas podem vir. E quando elas não podem vir, às vezes eu fico sem gravação porque eu não sei gravar. Então eu preciso aprender a gravar. E hoje eu fiz o meu tripé de garrafa pet. Depois eu vou estar mostrando pra vocês. E é isso aí, gente. Mas olha, pelo menos o começo eu acho que foi mais ou menos, né? Espero que vocês tenham gostado. Mas eu prometo que eu vou melhorar. Até a próxima.